o que é que é família daqui fala o predador de notícias atenção é o predador de notícias a política do homem forte ainda continua a destruir a África tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal em STV a TV que chega até você a TV que não vai julgar você maniga e a família como eu disse no início do vídeo você deve ter visto ontem que vem eu ver de novo é isto mesmo a política do homem forte ainda continua a destruir África né mas antes de entrar no assunto eu quero sugerir um e-book né da Biala International que está disponível no valor de 3.000 Kwanzaa com título Angola precisa de você do autor Paulo Biala a entender família e os contatos para você adquirir esse livro da Biala International ou esse livro com título ou esse e-book com título Angola precisa de você estão na descrição dos nossos vídeos Ok família então não sei mais blá 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 adquira o e-book que está barato né e porque Angola precisa de vocês sem mais delongas vamos para a matéria segundo aqui o site Angola 24 horas a política do homem forte ainda continua a destruir a África né a liderança africana tornou-se um clube de meninos né de antigos movimentos da libertação que pretendem manter o poder a todo custo para entender família vamos ouvir aqui a matéria completa por Temba Moceta né e aí mais ou menos isso vamos ouvir aqui a matéria completa se você ouvir alguma coisa a falar mal do ativista se mandou em pela ok família então sem mais blá blá let's agora ouvir a matéria completa já os locais mudam mas a história é semelhante em todos os casos os movimentos de libertação usam violência e repressão para manter o poder independentemente da vontade do povo em uma semana em que o mundo esteve intensamente focado nas eleições presidenciais dos EUA a agitação política está se intensificando em nosso próprio continente e está sendo enfrentada por chavões distantes dos líderes africanos parece que todas as semanas como africanos somos obrigados a testemunhar a destruição e o enfraquecimento da democracia no nosso continente na semana passada a costa do marfim foi a última edição dessa história que se desdobrava enquanto o país realizava sua eleição presidencial a eleição foi marcada por violência assassinatos e um eventual boicote de eleitores da oposição mais de 30 civis foram mortos em protestos mas não é aí que o assunto termina de acordo com o alto comissariado das nações unidas para refugiados a cnur mais de 3 mil pessoas fugiram da costa do marfim para buscar refúgio em países vizinhos como libéria togo e gana Numa breve declaração conjunta de dois parágrafos com ecoas e a ONU, a UA apelou à costa do marfim para aceitar o resultado da eleição e, bem, seguir em frente Não se trata apenas de uma liderança impotente, mas convenientemente ignora a crise humanitária que se desenrola na região como resultado da eleição que viu a Lassane ou a Tara, ganhar um terceiro mandato com mais de 94% dos votos O ponto pertinente aqui é que tais ocorrências estão constantemente e cada vez mais acontecendo na África e a UA não quer ou não pode resolver o assunto de maneira eficaz Já passaram três anos desde que João Manuel Gonçalves Lourenço presidente de Angola assumiu do presidente da República de Angola Durante esse tempo, testemunhamos uma onda de supostas violações dos direitos humanos, detenções ilegais, torturas e supressão dos direitos dos jovens, que ganharam atenção internacional Da Nigéria ao tráfico de pessoas e à detenção por motivos políticos do candidato à presidência de Zanzibar, Tanzânia, os abusos dos direitos humanos continuam inabaláveis Uma falha de vontade da UA falhou em promover e proteger os direitos humanos no continente de acordo com o artigo 3, H, do Acto Constitutivo da União Africana Isso ocorre porque a liderança africana se tornou um clube de meninos de antigos movimentos de libertação com a intenção de manter o poder a todo custo E a história da maioria das nações pós-coloniais da África é a mesma Primeiro vem a era do domínio colonial, injusto e explorador Em seguida, vem a independência junto com o novo governo eleito democraticamente Em seguida, seguiram-se anos, até décadas, de opressão pelas mesmas pessoas que deveriam libertar Esta é a história do nosso continente, movimentos de libertação que falham no seu papel de partidos governantes Vimos, uma e outra vez, os libertadores chegarem ao poder em meio à fanfarra da revolução Apenas para se corovarem às tentações do clientelismo e da corrupção Vimos uma ladainha de presidentes big man acumulando riquezas em uma escala inimaginável para os cidadãos comuns Temos visto décadas de governo de um partido, em toda a extensão do nosso continente Obliterar qualquer senso de responsabilidade para com o povo Por esta razão, solicitei uma sessão urgente da Comissão Africana para intervir na rápida escalada dos abusos dos direitos humanos em África Este órgão quase judicial tem a tarefa de responsabilizar os governos africanos pelas suas obrigações de direitos humanos como partes da Carta Africana E imporaremos que realize formalmente uma sessão para resolver com urgência a miríade de abusos em vários Estados-membros Precisamos estar juntos em toda a África e enfrentar os ditadores e continuar a luta pela democracia Eles requerem o apoio institucional dos próprios órgãos mandatados para isso Agora é a hora de encerrar o ciclo A África requer uma liderança nova, jovem e capaz Sem vínculos com os movimentos de libertação do passado Reconhecemos sua contribuição para o nosso continente Mas agora proclamamos com ousadia que é hora de romper com o passado e de se comprometer com o futuro Por tempo é museta E a família, o vídeo de hoje foi esse Se vocês curtiram e não sabem o que fazer Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem porque isso também é notícia Você sabia até saber a partir de nós Há uma elevação e não sabia até saber a partir de nós, então é notícia Os nossos contatos para Fechar parceria com o nosso canal É simples, estão na descrição dos nossos vídeos Escrever a sua própria opinião que é muito importante MSTV, a TV que chega até você Não, calma aí, os nossos contatos para aprender A família audição da família Neto continua A família Diálogo também continua E aí, cresce a própria opinião que é muito importante E aí, até o próximo vídeo MSTV A TV que chega até você A TV que não vai ajudar você, meu amigo